Atenção ABC Paulista! O missionário R.R. Soares vai até Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo nesta sexta-feira, dia 7 de outubro. Confira a agenda completa e participe! Às duas da tarde, a reunião acontece em Mauá. Às quatro da tarde, será a vez de Santo André. O missionário encerra as campanhas no ABC às sete da noite, em São Bernardo do Campo. Veja os milagres que Jesus operou nos cultos de R.R. Soares. Por que usar essa bengala? Por causa do desgaste no quadril. No quadril. Quanto tempo? Mais ou menos um ano. Um ano. Como é que a senhora andava com ela? Mostra pra nós. Eu tinha que estar me afirmando que eu não tinha segurança. Não tinha segurança? Jesus curou agora? Então põe ela no ombro, no ombro assim, igual a inchada. Vai pra casa agora, vai. Você estava andando com as duas boletas. Isso. Quanto tempo? Mais de um ano. E por que? Eu tenho um problema renal, então eu faço o hemodiáris. E tomando os remédios, me deu esse problema de artrite, artrose. Artrite, artrose. E como é que você andava com ela? Mostra pra nós que imita direitinho como se fosse antes. Desse jeito? Isso. Agora está curado? Põe ela no ombro agora, as duas. Vai, filho de Deus, vai. Que coisa linda, pessoal. Não fique de fora dessa. Não fique de fora dessa.